Fala pessoal que curte meu canal, tudo bem com vocês? Peraí que tem alguma coisa de errado Não é esse óculos Também não é esse óculos Tá quase Opa, agora sim pessoal Fala galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e tô aqui pra mais um vídeo Mas antes pessoal, peço que deixe o like, se inscreve no canal E bora pra mais um vídeo Vocês devem tá percebendo porque que eu não tô ali de pé né pessoal Eu estou cansado, eu malhei Eu estou com as minhas pernas doendo Então o vídeo de hoje vai ser um vídeo sentado aqui Eu, você, você e eu Pra quem já leu o título pessoal, eu vou falar o que? O que? Motivos para namorar um nerd Por que que eu tô fazendo isso? Porque é um vídeo promocional, eu estou me promovendo Eu estou solteiro, eu sou nerd Olha só os avêndios pessoal Lindos né? Olha só meus capacetes do Star Wars Enfim galera, eu vou dar motivos para namorar um nerd Afinal nerd também é gente, nerd também ama E vocês devem ter aquele nerdzinho que vocês sempre acharam bonita Aquela nerdzinha E não sabem como chegar nela né Mas calma aí que o Rafa aqui vai explicar pra vocês Enfim galera, eu numerei 5 motivos para namorar um nerd Isso mesmo, pra você chegar na pitanguinha e falar o que você sente Primeiro motivo pessoal, primeiro motivo Ele vai fazer, ele ou ela vai fazer tudo por você Assim como num jogo, essa pessoa vai tentar de todas as formas possíveis te fazer feliz Isso mesmo E o melhor, se precisar, vai dividir a vida dela com vocês Vai por mim Olha que coisa fofinha esse final que eu falei né Vai dividir a vida, entendeu? Trocadilho, dividir a vida com vocês Ah, eu sou bom em trocadilho hein Vai, vai juvemos, vai juvemos, mas vamos continuar né Segundo motivo para namorar um nerd pessoal É que ele não vai te abandonar nunca Assim como num RPG online pessoal, ele nunca vai te abandonar Ele vai buscar formas de evoluir contigo, de aprender E sempre buscar uma forma nova de se surpreender Então, você nunca vai ser abandonado por um nerd pessoal Isso é muito bom Pausa pro café aqui Ah, sou muito viciado em café pessoal Que boa Café mesmo, olha aqui ó Ai, vai virar o café ó Mas enfim, vamos lá né O terceiro motivo para namorar um nerd pessoal É que ele vai deixar de jogar Sim, ele vai deixar de jogar Pra ficar contigo Muitos pensam Ah, o nerd vai ficar jogando E vai te abandonar em casa E enfim, vai ficar ali horas e horas sem te dar atenção Mentira pessoal O nerd não é assim pessoal O nerd vai pausar Se ele te ama, ele vai pausar o jogo pra ti Exatamente E não se pausa jogo online Pra te ver o tamanho do amor que ele tem por você Se ele estiver jogando online e ele parar Só pra responder uma mensagem Sinta-se honrada Imagina ele jogando LOL, olha ó Daí tu manda uma mensagem Ele para Vou responder mozão Quem é que para no meio de uma partida de LOL Pra responder mozão? Ele, o nerd Porque ele nunca Porque ele vai deixar de jogar pra ficar contigo Não tô falando que é Ah, ele é trouxa por fazer isso Mas tem um sentimento pessoal O nerd não vai priorizar o jogo Por mais que ele goste daquele jogo Ele vai priorizar você Uma das melhores coisas que um nerd pode fazer E esse é um motivo que eu acho muito legal O quarto motivo, né? Ele vai se esforçar muito pra gostar das coisas que você gosta Sim, meus caros e minhas caras Um bom nerd vai mostrar total interesse nos seus hobbies Por mais que ele não faça a menor noção do que seja Porque ele é nerd, ele vai pesquisar E vai tentar conquistar seu coração Sabendo tudo a respeito daquele assunto Principalmente pra puxar o assunto com você Enfim, ele vai pesquisar pra puxar o assunto com você E te conquistar de um jeito nerd inesquecível Só de lembrar que muito eu fiz isso pessoal Eu entrava no perfil das pessoas assim Eu começava a olhar Gosto em comum Olhava Bala, gosta dessa série Nunca assisti Vou começar a assistir Da assistir a série Olhia a sinopse pra entender mais ou menos o que era Pra puxar o assunto Vai, eu adoro aquela série Gente, eu amo a série Game of Thrones Eu nunca tinha assistido Game of Thrones na época Sei lá, tava na segunda temporada Eu não me interessava Eu comecei a assistir Hoje em dia eu amo, né Mas na época foi tipo só pra puxar assunto com ela E deu muito certo Pena que me deixou Mas, gente Isso é uma ótima dica pessoal Um nerd que é nerd vai se esforçar muito Pra gostar das coisas que você gosta O vídeo já tá chegando no fim E eu quero enrolar O vídeo não pode chegar ao fim Eu não sei porque que eu fiz isso pessoal O quinto motivo pra você namorar um nerd pessoal Capturar seu nerd favorito Ou sua nerd Enfim Não importa o gênero Você tem que capturar seu nerd O quinto motivo Ele vai te mostrar uma vasta gama de conhecimento Você tá se perguntando Como assim uma vasta gama de conhecimento? Ficar com alguém que a gente gosta É demais, né Mas ficar com alguém que a gente gosta E é inteligente E a gente tem interesse no que ele fala É melhor ainda Porque vocês sabem, né Não existe coisa melhor do que um bom papo E um bom assunto Então um nerd vai proporcionar isso pra vocês Tenho certeza E eu fico por aqui pessoal Bom pessoal Essas eram 5 Bom galera Esses eram 5 motivos pra vocês namorarem um nerd Agora eu tenho que dizer pra vocês Espero que vocês tenham um nerd em mente Chamem ele Façam essas dicas que eu falei Pesquisem interesses em comum Se vocês querem chamar Ou pelo menos deem uma chance Pra esse nerd que tá falando com vocês Principalmente se esse nerd sou eu Que eu tô falando com alguma guria aí Que eu esteja afim Que esteja vendo esse vídeo Dá uma força aí, né Eu queria dizer que não existem apenas 5 motivos pessoal Existem muitos, muitos outros motivos Pra se namorar um nerd Eu apenas falei alguns aqui Pra mostrar pra vocês Que realmente vale a pena Eu poderia citar muitos outros aqui Mas quem sabe Deixa pra uma parte 2 no vídeo, né Se vocês quiserem Comentem aqui parte 2 Motivos pra namorar um nerd Parte 2 Comentem aqui pessoal Já deixa o like Se inscreve no canal aí, né Mas enfim galera Espero que tenham gostado Desse 5 motivos para namorar Nossa, eu errei Já que eu errei Eu vou tomar um café Nossa, eu muito quiserem café Nossa, eu ia até me arrepiar aqui Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já peço que deixem o like aí Se inscrevam no canal Comentem aqui Vocês tem algum nerd Vocês são nerd O que vocês acharam disso aí Querem ver uma parte 2 Dos motivos para namorar um nerd Comenta aqui muito Nossa, o menor está coxando Comenta muito aqui pessoal Antes que o vídeo acabe E eu esqueça de novo Queria mandar um beijo pra Mari Pra Maria Pra Larissa Pra Andri Pra Andressa Nossa, pera aí que eu vou ficar até amanhã aqui, né Um abraço pro Pedro Pedro Rocha Rafael Castilhos Tiago Xavier A minha irmã Jaqueline Wagner, meu primo Minha tia que deve assistir Gabriel, meu primo também Gabriel Nunes É nóis aí Davi Adeb Raju Enfim pessoal É muita gente Eu sei que eu vou esquecer Eu sei que eu esqueci de alguém pessoal Com certeza eu esqueci de alguém Sangre Me Pez Otaku Doidão Eu tô me lembrando agora A Loli Otaka Mas enfim galera Como eu falei Eu sei que eu vou esquecer alguém Então comenta aqui nesse vídeo Se vocês querem que eu mande um salve pra vocês Mas tem que comentar mesmo Senão eu me esqueço assim E nunca mais Eu vou do salve pra vocês Mas enfim Como eu tava dizendo Espero que tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Compartilhem com seus amigos Ainda vou ressaltar Que tem um link aqui embaixo De um grupo de Whatsapp Dos meus inscritos Se vocês quiserem Entre aí São muito legais Eles estão aí pra me ajudar A chegar aos 10 mil Até dezembro Então Se inscreve no canal Deixa o like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Legenda por Sônia Ruberti